Eu sei que na Bom Dia já é boa tarde, mas eu estou com essa música na cabeça. Bom dia! Eu sou a Jana Selar, falando em dia. Meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ai, como eu amo me gravar pra vocês. E como eu amo fazer uma trollagem. Vocês me pedem muito, muito, muito mesmo, para trollar nada mais, nada menos. Que? Quem, quem? De mim, hein? A Totô, gente. Ai, vocês me pedem muito pra trollar a Totô. Eu recebo muita mensagem falando pra trollar, falar que eu tô grávida. Mas eu acho que isso é uma brincadeira muito tadinha. Às vezes ela pede um irmãozinho de verdade, daí depois ela vai ficar, sabe? Então eu não gosto de brincar com isso. Mas eu vi um TikTok que a moça, que ela pegou um docinho, ele tem açúcar e colocou tal. E eu estou aqui fazendo almoço, toda a Totô tá na escola, já fui treinar. E eu vou ficar aqui aprontando a trollagem até ela chegar. E sempre quando ela chega da escola, ela chega a ser eleque. Falando, chega toda no 220. Daí eu nunca deixei ela comer doce antes do almoço. Daí eu vou falar, Totô, que eu comprei um doce pra ela. E vou dar o doce. Ó qual doce, gente. Fini, paga, patrocina a nós. Tem os dois tipos. Tem esse aqui, que ele não tem nada, ó, grudado. Ele é liso. E tem esse também, ó. E ele tem açúcar. E daí eu vou fazer o quê? Esse aqui eu só comprei pra mostrar pra vocês. E porque é gostoso, que eu vou comer também depois, né? Esse eu vou guardar. E esse, que não tem nada, vou passar sal. Eu vou passar sal aqui. Vou molhar no sal, vou mergulhar no sal. Vou gravar pra vocês verem. E vou dar pra Tô comer. Eu não sei como vai ser a reação dela. Por quê? Falar pra você... Nossa, tem um cabelinho aqui. Olha aí aqui. Eu vou começar a preparar aqui pra passar o sal. Ó, galera, vou esconder esse aqui. Ai, não tá de comer. Primeiro, vou colocar sal aqui, ó. Sal. Vamos abrir. Nossa, não quer abrir, gente. Ai. Fiquei cortar. A few moments later. Uh! E caiu no chão ainda. Ó, gente. Ó, sem nada. Ai, meu Deus do céu, judiação. Putz, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Como ele era antes e como ele tá. Nossa, meu Deus do céu. Tá caindo. Gente do céu, está ficando impecável. Olha isso aqui. Nossa, meu Deus. Eu vou dar só um pra ela. Mas pra ela não reparar... Porque ela é muito inteligente. Pra ela não reparar que tem algo de errado, eu preciso passar em todos. Pronto, gente. Ó. Como que tá? Tá aparecendo? Ó, por isso que eu comprei esse. Pra meio que... Ó. Pra meio que comparar um com o outro. Eles estão idênticos. O sal. O rosa é o sal. E o vermelho é o açúcar. Eu tenho duas opiniões. Conhecendo a filha que eu tenho. Ou ela vai ficar muito brava. E vai querer me trollar depois. Porque eu conheço a bichinha. Ou ela vai gostar. Ou ela vai gostar. E não vai nem ver a diferença. Eu vou ficar com cara de tacho aqui. Então vocês assistem. Espera ela chegar. Já já ela chega. Vocês assistem até o final. Pra ver qual dos dois. Que vai ser a alternativa certa. que tá ficando ansiosa aqui esperando. Olha quem chegou. Eu vou pegar um na mão e fingir que eu tô comendo. Oi, Totô. Oi. Olha o que eu tô comendo. Que é um. Mudou. Tudo bem, Totô? Estava na escola? Fala oi pra galerinha. Fala oi. Você gosta desse docinho? Oi, Totô. Papai, já vou. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Papai, já vou. O que foi, Totô? O que foi, Totô? O que foi, Totô? O que foi, Totô? O que foi? Não é sal. É açúcar. Prova isso aqui que eu tava comendo. Esse aqui tá bom. Prova isso. É açúcar. Tchau, papai. Dá beijo do papai. Ô, Totô, é açúcar. Come. Então pega outro. Vê se o outro tá. Eu acho que o outro não tá. Vamos pegar outro. Acho que esse veio errado. Pega outro. Acho que o outro vai tá bom. Esse vai tá bom. É açúcar. A mamãe comprou de açúcar. Você não disse que gosta de açúcar? Eu gosto de açúcar conosco. Hum. O filho tá ruim. Bate assim, ó. Vamos lá limpar? Vamos lá limpar? Vamos lá limpar? Mas você não vai. Vem aqui, deixa eu contar uma coisa. Vem aqui. Você não vai ficar brava comigo? Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui, nos meus olhos. Você jura que não vai ficar brava comigo? Então jura? Jura? A mamãe tá fazendo uma trollagem com você. A mamãe colocou a sal ali. Eu te trollei. Você me perdoa? Você me perdoa? Tava ruim, amor? Não fica brava comigo não. Você me perdoa? Para que eu me perdoe e não faça a massa mais trollagem. Por quê? A gente só trola o papai e não pode trolar você? Mamãe vai te dar outro de verdade? Pode ser? Tem outro lá que eu comprei de verdade, pode ser? Você não tá brava comigo não, né? Você não tá? Você me perdoou? Sim, mas eu vou fazer outro lá com você. Comigo? Não, eu não posso. Pode sim. Não. Pode sim. Ó filha, tava muito ruim. Tava? Eu vou provar. Dá um pra mamãe provar. Eu vou provar. Como que tá o gosto? Vem aqui ver. Vem aqui. Será que tá ruim? Que ruim. Tá ruim mesmo, gente. Tadinha da Totô. Vem aqui. Agora a gente vai comer um de verdade, né? Não. Fala, mamãe. Agora você tem que me dar um de verdade. Tem que dar um de verdade. Então vamos lá. Vamos buscar um de verdade. E estamos aqui comendo um de verdade, né, Totô? Agora não tem sal, gente. Então foi esse a nossa trollagem com a Totô. A primeira trollagem do canal com a Totô. Você gostou ou não? Não? Por quê? Outro dia eu vou estrelar. Vocês dois terminam pulando em vocês. Você vai trollar eu? E o papai? Por quê? Você vai gravar pra eles e postar no canal? Então fala, aguardem. Então foi esse o vídeo. A nossa trollagem com a Totô. Eu amei. Se vocês gostaram, coloca nos comentários aqui, tá bom? Né, Totô? Não coloca, não. Não? Se inscreva no nosso canal. Me ajuda, me ajuda. Tchau, tchau. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Totô, fala pro papai provar um pedacinho. Fala, todo mundo provou. Prova um pedacinho, papai. Prova um pedacinho. Aqui embaixo, aqui tá sem. Aqui, ó. Aqui, ó. Come, a mamãe provou. Dá uma mordida. É a sal. Ai, que nojo. Tchau, tchau.